Uma árvore usuária de stand, isso tá ficando muito doido. Pois é pessoal, mais um vídeo resumindo a parte 7 de Jojo. Lembrando que caso você não tenha assistido os episódios anteriores, tem uma playlist no card aí em cima pra você entender tudo direitinho. No capítulo anterior, nós fomos devidamente apresentados ao Sandman e ao seu stand em A Silent Way, que possuía uma habilidade semelhante ao de Koichi. Sua habilidade era transformar sons em corpos tridimensionais ligeiramente humanoides. Conhecemos também um pouco sobre a triste infância de Johnny, que foi recheada de traumas, rejeições e culpa. Conhecemos um pouco mais profundamente sobre o spin da família de Jairo, ao mesmo tempo que fomos apresentados ao conceito simplesmente incrível da proporção áurea. Mas caso você não entenda esse negócio de proporção áurea, tem um vídeo no canal bem breve explicando sobre isso mais profundamente. Eu vou deixar no card aqui pra vocês verem depois. Quando Johnny consegue usar essa proporção, seu stand evolui para o Tusky Ato 2. Depois do confronto com Sandman e Diego, o nativo acaba falecendo. Diego foge, Johnny e Jairo são curados por hotpads, mas tem suas partes do cadáver roubadas. Nesse capítulo veremos Uma árvore usuária de stand, uma menina cega que negocia melhor que o primo rico, onze irmãos gêmeos encapetados, e dois corredores de cavalos, tendo que gastar uma fortuna em pouquíssimo tempo. Senão, as consequências serão inimagináveis. Só que antes de começarmos, não se esquece do protocolo Liz, like, inscrição e sininho, deixa o orobro-obra nesse like. Quando você deixa o protocolo Liz, você ajuda a cultura de Jojo a se espalhar pelo nosso Brasilzão. Ajuda a disseminar essa cultura de homens afeminados com encostos superpoderosos. Meu nome é Otávio Reis, conhecido como o Gordinho Mais Gostoso Vivo. E me segue lá no Instagram, arroba Otto Anisong, e você tá no canal Jojo 99. O capítulo começa com um curto flashback, explicando que poucas pessoas sabiam que o trabalho da família dele era de carrasco. E mostra também que Jairo tinha uma espécie de relação com uma das pacientes da realeza, que ele descobriu no final do flashback que era casada. Voltando pra atualidade, Jairo acordou no meio da neve, enquanto Johnny matava um coelho e contava que tomar chá de camomila aumentava o crescimento das unhas. Johnny comenta sobre as habilidades triviais do seu stand, mas Jairo não dá muita importância, e avisa que tem alguém se aproximando 10 quilômetros ao sul, e considerando onde estavam, só haviam 3 pessoas na frente deles. Johnny pensou que era Diego, mas Jairo responde que pelo último estágio, apesar dele não ter desistido, seu cavalo precisava se recuperar. Então ele deveria estar a 3 dias de distância. Johnny diz que poderia ser Hot Pants, eles não a conheciam, e apesar dela não estar trabalhando para o presidente, ela ainda andava com o brasão do seu país. Mas mesmo assim, ela poupou sua vida e seu stand, e ele precisava entender a razão disso tudo. E desde que Jairo perguntou ao país dele sobre o cadáver, ela não para de persegui-los, mesmo que a resposta tivesse sido que não havia um Santos nesse continente. E com isso, ele acusa Jairo de já saber a identidade do cadáver. Jairo pergunta a Johnny, se ele realmente faria de tudo por esse cadáver, e Johnny diz, que estava morrendo lentamente, antes de entrar na corrida. E se desistisse agora, voltaria a ser aquele lixo. Jairo responde que isso é o bastante. Cedo ou tarde, a identidade do cadáver viria à tona. Não precisava ser agora, mas sabe o que você precisa agora? Os mangás de Steel Ball Run. Na descrição e no comentário fixado, tem os mangás de Jojo pra vocês adquirirem. Inclusive, tem os mangás de Steel Ball Run. Não perde a sua oportunidade. Ele coloca sua bola no chão, no caso a de ferro, seus safadinhos, e percebe que se enganou. Haviam mais pessoas se aproximando do que ele realmente havia pensado. Os galopes estavam sincronizados de uma forma que o mesmo não era capaz de detectar. Não eram dois, nem três, e sim, onze fucking cavalos se aproximando. Eles estavam querendo parecer apenas um inimigo. Por isso, sincronizaram seus galopes. Johnny diz que suas espinhas podem fazer mapas na neve. As orelhas devem estar próximas. Eles ainda estavam a 10 quilômetros, então havia tempo para tentarem. Jairo diz que aquela área era de um pântano, e Johnny diz que estavam perto do rio Michigan, então o cadáver poderia estar submerso. A Steel Ball de Jairo caiu em uma poça. Quando ele foi pegar a mesma, havia sumido. Ele olha nos arredores, e uma criança estava segurando ela. Ele pergunta que porra que a criança estava fazendo. Mas a pirralha corre igual o Papa Leguas. Johnny repara que ela correu na mesma direção em que o cadáver deveria estar. Ele pergunta a Jairo se deveria atirar. Todo castigo para criança é pouco, né? Mas ele responde, Tu não é o gênio do Jockey, malandro? Alcança a porra da criança! Eles perseguem a pirralha, até ela se enfiar em uma árvore enorme de provavelmente 2 mil anos. E Johnny lê na neve que ela estava muito perto. Ele acredita que elas estão submersas, mas Jairo diz que é provável que elas estejam dentro da árvore. Eles chegam na borda do túnel e conseguem ouvir a pirralha esquizofrênica conversando com alguém. Ele decide entrar e vê a esquisitora brincando de boneca. Ela dá um gritão e diz que ele pisou no quarto dos pais dela. Ela se apresenta como Sugar Mountain e se mostra bem receptiva. Enquanto isso, Johnny, do lado de fora, diz que ela provavelmente enxerga muito mal, porque as pegadas dela mostram o uso de bengalas. Ela diz que ela mesmo assim teve muita facilidade para roubar as coisas dele. Ela pergunta se ele perdeu algo na fonte e mostra pedras de ouro e de diamante. Jairo diz que ela parece bem mais imbecil do que cega. A forma certinha de como tratar um deficiente, né? Ele grita, exigindo que ela mostre onde escondeu a Steel Ball. E ela delicadamente retira a esfera do baú e diz que por ele ter sido honesto, vai dar essas coisinhas de presente. Jairo fica indignado por ela ter ouro e diamante e pergunta como ela conseguiu essas coisas e onde estavam os pais dela. Ela pergunta a Johnny se ele também perdeu os cogumelos na fonte. Johnny diz que realmente perdeu, mas não havia como ela saber. Ela já estava dentro da árvore quando isso aconteceu. Ela fica feliz e diz que só tem gente honesta naquele lugar. Jairo diz que ela é muito suspeita, mas ainda assim, as partes do cadáver estavam dentro da árvore. Então ele mete a cara para ver o que tinha naquele baú. Ela diz que seus pais estão longe, mas às vezes apareciam para dar alimento a ela. Ela continua vasculhando e ela ataca ele com a bengala. Johnny afasta ela e Jairo diz que dentro do baú não havia simplesmente nada. Eles continuam vasculhando e a pirralha pede a um dos desenhos na parede. Os alimentos que você perdeu na fonte. De repente, surge um banquete e ela pergunta se eles perderam o banquete ou a comida de lama que ela fez. Jairo começou a entender a habilidade dela. Se ele estivesse mentindo, dizendo que o ouro era seu, alguma coisa teria acontecido. Ela diz que a língua dele iria enrolar até sua barriga e arrancar suas tripas. E com isso, ele diz que o que perdeu foi o banquete de lamas. Ela os presenteia pela honestidade e oferece o banquete como recompensa. Em seguida, Jairo pede alguns pedaços de jornal. Johnny entrega e ele joga na fonte. A menina logo em seguida pergunta vocês perderam os papéis na minha mão esquerda ou essas notas? Johnny começa a ficar nervoso, mas Jairo diz que ele perdeu apenas os jornais. Mas uma vez, ela recompensa a honestidade e entrega os papéis junto com o dinheiro. Então, Jairo joga as orelhas do coelho capturado por Johnny. Logo em seguida, ela pergunta se eles perderam as orelhas de coelho ou as outras orelhas, mostrando a orelha do cadáver em suas mãos. Jairo diz que provavelmente nem ela entende, mas ela era guardiã dessas partes. Ela diz que quando era apenas uma garotinha, seus pais perderam um machado de ferro na ponte e disseram apenas para ela esperar. Ela insiste na pergunta mais uma vez e Johnny já está manjando da malandragem. Ele diz que perdeu as orelhas do coelho. Como recompensa por sua honestidade, as orelhas do cadáver percorrem seu corpo até se fundirem com suas próprias orelhas. Agora que já tinham o que precisavam, eles decidiram ir embora. A menina disse que podiam ir, mas ela tinha que ser honesta. Eles tinham que usar tudo o que receberam até o pôr do sol. Ela não entende como isso começou, mas eles precisam usar. Foram seus pais que disseram. Jairo se apressa, mas Johnny quer ouvi-la com mais atenção. Ele pergunta se ela quer ser levada à cidade, mas ela diz para eles não se preocuparem. Mas sabe com o que você deveria se preocupar? Com você não ter essa camiseta irada do Johnny e do Jairo e essa muito linda do Fanny Valentine. Não perde a oportunidade. O link está na descrição e no comentário fixado. Johnny oferece devolver as coisas, mas ela diz que agora não tem volta. Eles apenas precisam usar tudo antes do pôr do sol. Ela mostra o topo da árvore e lá haviam vários rostos. Ela disse que seu pai perdeu o machado dele na fonte e foi honesto, mas não usou o machado de ouro antes do pôr do sol e eles viraram frutas dessa árvore. Atrás deles, ainda haviam pessoas esperando para serem libertas, todos caçadores honestos, mas que não obedeceram as regras. Toda vez que surge alguma nova fruta, a primeira da fila é libertada. Então, se eles não usarem tudo, os seus pais finalmente vão sair da árvore. Johnny percebe que essa garota foi diretamente enviada do capiroto e avisa a Jairo do problema enquanto alguma coisa escura surge na sua mão. No último quadro, vemos uns caçadores com rostos atrás das costas. Vai saber o que isso significa. Johnny não para de falar da menina do diabo, mas Jairo diz que gastar dinheiro é fácil. O problema são os 11 arrombados atrás deles que não mudam o ritmo de alguma forma. Eles decidem despistar os 11 arrombados e chamam um velho para comprar suas terras. Eles oferecem o diamante, as notas e também o ouro, mas o velho manda eles irem embora e aponta uma arma na cara deles. Obviamente, o velho não ia acreditar num negócio louco deles e acha que as notas são falsificadas. Johnny oferece o relógio pelas terras, algo que ele não poderia negar, pois estava funcionando, mas seus pés começam a se tornar raízes da árvore. Johnny avisa para ele pegar o relógio de volta. Aqui temos um pequeno flashback. Eles jogaram o braço do coelho e a menina ofereceu o braço do cadáver para eles. Junto com algumas explicações, eles não podem simplesmente dar as coisas que ganharam. Precisa haver uma troca justa e proporcional. Você não pode nem se dar o luxo de deixar as pessoas roubarem você. O braço direito do cadáver entrou nele e agora ele e Johnny seguiram seu caminho. Falar que o braço do cadáver entrou numa pessoa é um tanto... HOMOSSEXUAL! Jairo pega o relógio de volta e Johnny explica que aquela árvore era igual a palma do diabo. Eles estavam sendo testados para saber se eram dignos das partes do cadáver que possuíam. Enquanto isso, o velho ficou interessado nos cogumelos deles e decidiu trocá-los pela colina atrás dele. Já na cidade, eles estão tentando achar alguma forma de gastar o dinheiro. Gastaram 520 dólares no almoço, 805 dólares no estábulo e pagaram dois homens para andarem a cavalo para confundirem os inimigos atrás deles. Jairo até tentou pagar pela companhia de algumas damas, mas aparentemente a árvore considerou isso injusto. Eles foram até um joalheiro para trocar o diamante e o ouro. Descobriram que o diamante valia 500 milhões e o ouro valia 30 milhões. Ele aceita trocar por dinheiro, mas eles não possuem aquele valor em dinheiro. Só teriam segunda-feira. Eles perguntam se tem algo na cidade que poderiam trocar pelo diamante e ele diz que há um prédio ali na frente e como é um pagamento à vista, ele pode fazer os cálculos da compra agora mesmo. O velho faz suas traquinagens, mas ainda teve troco de mais 2 milhões, sem contar os aluguéis dos inquilinos do prédio. Como desgraça é pouca bobagem, os 11 perseguidores estavam na cidade e ainda por cima haviam pego os cavalos que eles deixaram andando por aí. Eles quase são vistos por um deles, mas conseguem sair. Agora, estavam 30 milhões e as coisas estavam ficando piores. As raízes estavam surgindo até mesmo no olho de Jairo. para torrar esse dinheiro, eles decidem ir até um cassino. Apesar de ser um jogo de azar, as chances de perderem são 50 a 50. Eles apostam 30 milhões que vai cair no vermelho, mas seus corpos começam a se transformar em raízes porque o crupier trapaceou. Então, tecnicamente eles perderam de propósito. Johnny tenta apostar mais, mas os seguranças do cassino o ameaçam, dizendo para ele tirar as mãos da mesa. Porém, as mãos viram raízes e começam a se fincar na mesa do cassino. Como tudo sempre pode piorar, os homens que estavam perseguindo eles entram no cassino. A bola cai no seis preto e Johnny usa suas unhas para roletar e girar mais um pouco e cair no número que eles apostaram. Não viraram árvores, mas agora estavam com o dobro do dinheiro. Um dos inimigos surge atrás dele e rapidamente vira enchendo ele de bala ou unha, sei lá. O homem é atingido por vários tiros na cabeça e cai, mas eles ainda querem saber o que aconteceu com os outros dez que estavam com eles. É impossível dez pessoas saírem em uma fração de segundo completamente despercebidos. O cadáver do homem começa a, entre aspas, gerar alguns clones e acertam um tiro no braço de Jairo. Jairo, obviamente não entende de onde surgiu a porra desse tiro, mas eles rapidamente viram e veem os outros corpos surgindo. Eles tentam atirar, mas Jairo acerta seu steel ball fazendo um acertar o outro. Rapidamente, outros começam a surgir das marcas, mas dessa vez são muitos e eles se escondem atrás de uma colina enquanto os agiotas clonados enchem eles de tiros. Johnny percebe que um dos agiotas está do outro lado da colina e usa seu stand para criar um túnel e acertar a unha bem no meio da cabeça dele. Johnny explica que eles estão saindo das marcas nas cabeças, o que significa que ainda tem sete escondidos nas marcas e iriam sair do homem que eles acabassem de acertar. Johnny fica em posição de tiro, mas ele só tinha uma única unha. Jairo diz que os sete restantes não devem saber quantos disparos eles têm, mas suas steel balls só podem atingir dois alvos por vez e para piorar, seu braço foi atingido e estava sangrando muito, então o tempo deles estava ficando cada vez menor. Jairo precisava costurar suas feridas e pergunta se Johnny tem alguma corda, mas ele não tinha nada, nem chá de ervas para poder crescer suas unhas e as coisas dele estavam do outro lado. Jairo pergunta para um grupo de homens que estava escondido atrás das mesas e tudo mais se eles teriam uma corda, mas eles dizem que esse confronto está sendo extremamente incômodo e que eles deveriam terminar logo de se matarem para que a aposta continuasse rolando. Jairo oferece o relógio de 400 mil pela corda e Johnny fica muito perdavida por ele estar resolvendo isso enquanto os cadáveres estão se aproximando cada vez mais. Ele vê que a arma dos mortos está se aproximando e eles vão ter uma chance maior de conseguirem pegá-la. Johnny continua puto porque Jairo ainda estava conversando. O Jairo diz que aquela arma é só uma isca e se eles tentassem alcançá-la seria pior. Os clones começam a surgir e atacar dos dois lados. Johnny acerta seu último tiro no braço de um deles e faz seu pulso virar com a rotação das unhas. E agora viu uma arma no chão. Jairo insiste que ele vai levar um tiro se tentar pegar as balas. Surge mais um grupo de clones ao lado de Jairo. Ele consegue acertar a Steel Ball em suas pernas mas é atingido por um tiro no ombro. Eles estão cercados por todas as direções possíveis mas os clones começam a ser atingidos por diversos tiros. os outros gangsters oferecem a corda para Jairo e o Johnny pergunta o que ele estava fazendo. Jairo diz que contratou os serviços de defesa deles por 60 milhões afinal eles precisavam de assassinos para combater os assassinos e além desses milhões eles teriam as terras na colina e o prédio. Apesar de tudo eles conseguiram gastar toda a fortuna eles precisam de uns 6 dias para as feridas cicatrizarem mas conseguiram chegar bem ao próximo estágio. Dá para perceber que os ataques do presidente estão ficando cada vez mais frequentes. Talvez ele não saiba que algumas partes do cadáver estão com hot pants. Johnny diz para eles saírem da cidade antes de escurecer mas ao olhar para Jairo as raízes no seu corpo estavam se fincando na parede o que fez o braço do cadáver cair de seu corpo. Por alguma razão eles estavam virando frutas. Johnny então percebeu eles usaram o dinheiro os diamantes o ouro e até mesmo o relógio mas ainda não usaram as partes do cadáver. Afinal o que eles deveriam fazer? Jogá-las fora? Como eles as usaria até o pôr do sol? Johnny fica desesperado ao ver Jairo ser totalmente engolido pelas raízes. Em paralelo a criança diz que está decepcionada por eles terem falhado enquanto o corpo do Jairo começa a surgir na árvore. Mas agora seu papel de guardiã estava completo seus pais saem da árvore e ela explode em lágrimas e felicidade por revê-los e eles reparam que a madeira de Jairo está encolhendo. Meu Deus que velhos tarados. Eles dizem que finalmente devem ter usado tudo. Jairo volta para a parede e Johnny aparece chorando no chão e vemos que ele entregou as partes do cadáver para um dos clones e diz para ele nem aparecer em sua frente se não ia levar bala. Johnny diz que trocou as partes do cadáver por uma garrafa de vinho e assim Jairo foi libertado. Então introduzimos um rápido flashback de Jairo e seu pai em uma cirurgia em que tinham que decidir entre a vida da mãe e da filha. E mais uma vez temos aquelas metáforas envolvendo uma bola de tênis atingindo a rede só para explicar sobre o destino. Voltando Jairo propõe um brinde mas Johnny diz que está tudo perdido não há por que brindar e Jairo diz que tal um brinde a bola que acertou a rede e agora só restava ir até as próximas partes. Diego encontrou um dos subordinados do presidente típico vocalista de Glenn Merrill ele diz que já conseguiram as orelhas e a perna do cadáver e pergunta sobre quem é o traidor ele diz que o traidor é uma mulher o esquisitão argumenta e Diego diz que se não for uma mulher teria que ser um velhote e o cara percebe que perdeu no argumento. Quando o anormal vai reportar isso ao presidente ele também ficou putaço e não acredita que uma mulher fez tudo isso. O homem diz que talvez ela seja usuária de Stending mas ele diz que seja lá quem for teve a ajuda de Montaigne então não deveria ser usuária. Ele diz que se Jill insistiu tanto nessa possibilidade eles devem continuar as investigações considerando que estavam lidando com uma mulher e uma que entendia de leitura labial. Ele coloca um telefone na mesa que foi usado pelo traidor para ligar para a Tim. Ele abre uma bolsinha chola cheia de pregos e infla os pregos como se fossem balões. Sério eu não acredito que eu estou lendo essa porra. Ele começa a enrolar o balão e tipo o balão começou a entrar no telefone e acabou estourando e voltando ao seu estado normal de prego. Alguém entendeu que merda aconteceu aqui? O homem Tiola disse que o prego memorizou o cheiro de quem fez a última ligação no telefone. Tiola o cara sente o cheiro do prego mó vacilão. Ele diz que é assim que os cães do Tubular Bells funcionam e infla mais uma vez o prego em um formato de cachorro que começa a perseguir a última pessoa que usou o telefone. O presidente dá carta branca para eles matarem o traidor se essa for a única forma de descobrir sua identidade. Os anões estão dizendo para o Sr. Steel que ocasionalmente os funcionários do governo ligam fazendo perguntas bizarras. Sério, com essa cara escrota eles querem falar de bizarrice? Ele diz que há muitas coisas sobre o país que ele não entende mas vai investigar isso por precaução. Ele se despede de Lucy e ela começa a ficar nervosa. Juntando todas as informações ela percebeu que era por ela que eles estavam procurando. Lucy pega uma lista de livros e entrega para a bibliotecária para saber se tem e decide ler do lado de fora. Enquanto ela estava lendo em um banquinho ela é abordada por uma mulher que a conhece por ser esposa do cabeça de pingola. Ela fica interessada pelo livro que no caso era O Sinal dos Quatro. Lucy começa a se sentir meio tonta e cai nos seios da mulher. Oh inveja! Ela recobra a consciência e se desculpa enquanto os seguranças da mulher já ficaram putaços. Lucy mais uma vez cai nos braços dela. Os seguranças perguntam Primeira Dama está tudo bem? E Lucy entendeu Essa vagaba era a Primeira Dama Scarlett Valentine também conhecida como a Lésbica Gostosa de Vermelho. E assim acabamos mais um episódio dessa nossa série de Steel Ball Run. Eu vou deixar a playlist dos episódios anteriores na tela e outros vídeos incríveis para você ver tipo esse da Vida e a Morte de Johnny Jostar. Obrigado por me acompanharem até aqui vocês são massa e não fumem maconha. Tchau! Tchau! Tchau!